Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo em uma tremenda conversa, eu quero refletir sobre a conversa, uma série de conversas que tem acontecido ao longo do tempo, eu quero resumi-las agora para vocês, número 1, nós nos lembramos muito bem, 26 de junho, o mês que acabou de passar alguns dias atrás, 26 de junho do ano de 2023, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias, ele falou comigo a respeito da vinda do Messias, então este é um tempo muito crítico, tenham certeza de que vocês entendam de que esta conversa a respeito da gloriosa vinda do Messias é muito constante, é contínua, consistente e constante, cada momento o Senhor está me mostrando, veja o Messias está vindo, veja o Messias está vindo, então este não é o tempo para qualquer pessoa cair em pecado sexual ou mentiras ou qualquer outra coisa, vocês que estão aqui, vocês são sábios e isso é uma notícia muito boa, vocês que estão aqui, vocês são sábios, vocês agora sabem da proximidade da vinda do Messias, vocês são mais inteligentes, vocês estão fazendo bem-nos em uma base diária, nós temos aulas de teologia, os professores de teologia que estão aqui, que eu trouxe para vocês todo o caminho desde a Índia, então tudo ou qualquer coisa na qual vocês se envolvam é para edificá-los cada vez mais, mas há um alerta de que o Messias está vindo, então vocês que estão aqui, vocês sabem muito bem que o Messias está vindo, o Messias está vindo e vocês precisam se preparar muito, muito bem, muito, muito bem para a vinda do Messias, lembrem-se que o Senhor me enviou para preparar vocês para a vinda do Messias em absoluta santidade e absoluta justiça, você não pode perder este alvo, você não pode perder este foco, este alvo, a vinda do Messias. Novamente, eu repito, há poucos dias atrás, 26 de junho, e agora eu tenho maiores detalhes, o Senhor abriu para mim maiores detalhes sobre a vinda do Messias, a total expansão acima da terra está totalmente coberta pela inacreditável glória de Deus, inacreditável, e esta glória é pura e branca glória do tipo que você vê que me cobriu, o tipo de glória que você viu que me envolveu em Helsinki, também a transfiguração aqui em Cacamega, esta glória que aponta para mim quando eu ando no altar, este tipo de glória mais resplandecente, mais radiante a glória e cobre total, total, total expansão acima do céu, acima da terra. E então, o Senhor Ele mesmo, Jeová me vê ser o Senhor Jesus Ele mesmo, o Messias Ele mesmo, e no meio daquela glória onde Ele está, Ele está vindo, há uma glória que é como uma chama, há uma glória que é vermelha como fogo, como uma chama, como fogo ao redor dEle. Então, vocês podem imaginar a beleza do tom da glória de Deus, com uma glória vermelha como fogo no centro. Eu pude ver Ele mesmo vindo e com a sua coroa. Então, você não pode perder isso. Esta é uma séria advertência que o Senhor colocou para esta geração, você não pode perder isso. Mesmo enquanto você está andando como cristão neste ministério ou globalmente, você não pode dizer, oh, vejam, eu estou andando com os mega profetas do Senhor. Não, 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 não. Quanto a nós, nós andamos com o Pai muito próximos, muito, muito próximos. Vocês fiquem fora disso. Vocês se preparem muito bem como pessoa. Você não pode dizer como grupo, como igreja, é como pessoa. E é por isso que isto é muito crítico, povo abençoado. Eu queria apenas relembrá-los da mais recente conversa por causa da excessiva movimentação da vida nesta terra, ocupados ganhando a vida, escola, carreira, família. Você pode facilmente achar que esta é apenas mais uma conversa. Você estaria totalmente errado. O Messias está vindo. A verdade é que o Messias está vindo e todos, independentemente da sua classe social, posição, nome, título, glória, cidadania, o que quer que seja, glórias terrenas. Não importa. Todos têm que ser nascidos de novo, receber a salvação da graça e preparar-se para a gloriosa vinda do Messias. Eu vi o juízo de Deus vindo ao Quênia. Eu vi o terrível juízo do Senhor vindo ao Quênia. Esta tem sido uma conversa que está correndo há muito tempo. Eu compartilhei apenas com alguns bispos antes de Promet. Então, agora o Senhor tem continuamente falado sobre isto, apenas quatro dias atrás. E então, será importante. Será muito importante que o Quênia ainda traga um arrependimento nacional diante do Senhor. um arrependimento nacional diante do Senhor. Lembrem-se que o Senhor está vindo para a igreja para aqueles que receberam arrependimento por causa da hora, por causa do tempo. Este é um tempo muito importante. Eu sei que eu estou disponível. Se vocês quiserem fazer um arrependimento nacional, eu estou disponível. Eu irei diante do Senhor e diante da nação e falarei com o Senhor. Mas vocês têm que organizar um arrependimento nacional, porque eu tenho muitas outras nações. E eu também sei que agora nós estamos nos preparando para as missões do Senhor na América Latina. Todos os países da América do Sul estão esperando pela sua data, pelo seu momento de visitação, pelo seu avivamento. Eles também querem entrar na glória. Eles também querem ver uma conferência de bispos e pastores, como vocês podem ver agora, como no rodado principal de Nacuro. Muito, muito poderosos ensinamentos de teologia. Tantos bispos estão lá, arcebispos adjuntos estão lá, arcebispos senhores, os bispos presidentes e os supervisores, todos estão lá. Todas as nações querem ver este avivamento. Este é o tempo quando o avivamento atingiu a terra, porque este é o sacerdócio santo. Este é o povo santo, servos santos sendo polidos. Eles já têm a mensagem da justiça, a mensagem do arrependimento, a mensagem da santidade, a mensagem da vinda do Messias, a mensagem de como preparar a igreja. Na verdade, eles são profissionais, eles estão liderando grandes igrejas, grandes regiões, mas agora estão sendo polidos. Então, cada nação está assistindo isso, seja os Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Nigéria, África do Sul, América Latina, Europa, Ásia. Eles anseiam por ter isto, um clone disto. Eles desejam que eu vá até lá e transplante. Eles anseiam muitíssimo que eu transplante. Que eu vá e transplante este avivamento muito poderoso, este clero que vocês veem. Para que eles possam ir e correr com o avivamento nas suas nações e transplantar isto para os seus países. E é por isso que para os quenianos a lição é uma. Preserve o que você tem. Preserve o que você tem. Eu vim até vocês outro dia, em um sábado assim, e eu disse que eu estou abençoando a igreja. E eu a adverti e disse, cuidado com as minhas palavras. Minhas palavras têm um peso muito grande. Elas levantam aleijados do chão. E no dia seguinte, vocês viram o que aconteceu em Nabalé. Um total aleijado. Ian Wofula, ela não podia andar. 17 anos. E ela tinha a carteira de pessoas deficientes físicas do Kenan. O Conselho Nacional de Pessoas com Deficiências. Isto é sério, povo abençoado. Então, preserve o que você tem, Kenia. Porque agora, o Senhor nos focou no fardo. Nós temos um fardo pelas outras nações. Então, Kenia, você não pode cair. Você não pode cair. Você não vai cair. A razão pela qual você não vai cair, é porque o Senhor investiu mais de 18 anos aqui. Ele investiu a nuvem de Deus aqui, Ele mesmo. Ele investiu a glória de Deus, a transfiguração aqui. A chuva de Deus, aleijados, andando. Lebra limpa. Segue enxergando mudos, falando surdos, ouvindo. Paralíticos, andando novo útero. Todos cânceres secaram. Ele investiu tudo isto aqui. Ele investiu tudo aqui. Então, vocês não podem cair devido o quanto, pelo quanto que Deus investiu, vocês não podem cair. Mas, de qualquer forma, há necessidade de um arrependimento nacional. Esta tem sido uma conversa já há muito tempo, um pouco antes de promete. Até agora, novamente, o Senhor falou. Significando que o Senhor está pedindo, Ele está exigindo um arrependimento nacional aqui. E, então, para que vocês possam ser polidos como nação. Agora, este é um tempo muito poderoso. Porque agora mesmo, vejam, eu trouxe para vocês uma santa universidade da Índia. Vejam, quão poderosas são as palmas de Hebraico. Quão poderoso é o professor Joshua. Abundo a história da Bíblia de uma forma muito linda. Ele é maravilhoso, muito maravilhoso. E, além disso que vocês têm, a vinda do Messias, a glória de Deus, a chuva do Senhor, os aleijados andando, cegos se enxergando, os surdos ouvindo, câncer secando. Além de todo isto, este avivamento, as estrelas de Deus, além do avivamento, a transfiguração de Deus, glorificação que aconteceu nesta igreja. Agora vocês têm este polimento acontecendo, sendo ensinado teologia e história da Bíblia. Lindo, lindo. Veja quão polido é o professor Joshua. E olha quão polido é aquele que ensina Hebraico. Então este é um tempo muito poderoso, povo abençoado. É um tempo muito, muito poderoso. E é por isso que nesta hora, nesta hora, é muito importante preservar os frutos, guardar os frutos, os ganhos. Novamente, lembre-se da conversa de 26 de junho do ano de 2023, a vinda do Messias. Eu vi a gloriosa vinda do Messias. E tem sido vez após vez, vez após vez, o Senhor falando da mesma coisa. O Messias está vindo. Vá dizer para eles, o Messias está vindo. Vá dizer para eles, o Rei está vindo. Vá dizer para eles, o Senhor está vindo. Vá dizer para eles que Jesus Cristo de Nazaré está voltando para levar uma igreja gloriosa, uma igreja santa. E para o jejum que nós havíamos anunciado, nós adiamos um pouco por causa das aulas. Eu posso ver quão intensas são as aulas, mas ainda temos tempo, porque a missão para o Brasil é em setembro. E vai ser muito ocupado, muito, muito intensa. Muitas cidades lá nós vamos cobrir. Grandes, grandes reuniões, imensas reuniões. Nós vamos jejuar um pouco mais tarde, porque eu vejo quão intensas são as aulas. Vocês não precisam sentar lá e começar a ficar soltos, porque vocês estão jejuando. Eu quero vocês muito atentos para que quando agora chegar o tempo dos exames, vocês os façam muito bem. Para que vocês possam estar adequados. Mas eu vi o juízo de Deus vindo, vindo a esta nação. Então há necessidade da nação se arrepender. O Messias está vindo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Obrigado.